E aí, cabelão? Fala tu, cara. Como que tá? Ué, teu primo não abriu uma barbearia? Ah, sabe como é que é o negócio de fazer? Ah, qual foi, cabelão? Desenrola lá com ele. Hoje eu não tenho, não. Vou ficar te devendo. Pô, tá difícil, cara. Eu não tenho. Hoje não dá, não, mano. Não dá, não, cara. Fala, amigo. E aí, gente. Como é que tá, amigo? Presta 10 reais aí pra eu comprar um cigarro em casa. Ué, tu não botou no Facebook e parou de fumar, cara? Não me dá vontade depois. Ah, qual foi, né, GB? Permanece assim. Hoje eu vou ficar te devendo. Valeu. Hoje não dá, não, cara. Qual foi, cara? Não tem como, não. Eu, hein? Filha aí, mazaca. Fala comigo. Fala, me presta 20 anos ainda pra comprar a salda da minha filha. Tu nem tem filho, mazaca. Ah, qual foi, mazaca? Camisinha. Não, não, não. Qual foi? Camisinha, mazaca. E eu, hein? Como é que... E qual foi? Hum... Como é que pode, gente? E aí, amigo? Fala comigo. E aí, Ronaldão, como é que tá, amigo? Fala tu. Pô, tua sobrinha só tem 3 anos mesmo. Que 15 anos é esse? Olha, eu tô pensando no futuro, né? Ah, qual foi, né, Ronaldão? Hoje eu não tenho, não. Vou ficar te devendo. Gente... Ele tá achando que eu tô cagando dinheiro aqui nesse bairro. Não é possível, cara. Ai, que calor Ai, que calor danado, gente Nossa, meu filho, eu ia falar contigo O que foi, pai? Eu ia falar contigo Fica lá o que, irmão? Eu, hein? Ué, não entendi Eu ia chamar ele pra comer uma costela com batata Eu, hein? O cara correu Não entendi nada Eu, hein? Eu ia chamar ele pra comer uma costela com batata E se mantou